circula pelas redes sociais e agora vai circular um pouquinho mais ainda um conteúdo que usa princípios da masculinidade para questionar a própria masculinidade ou talvez você pudesse trocar a masculinidade por machismo nessa frase que abriu o vídeo para ficar mais preciso com o propósito da coisa, talvez estão me dizendo que é breaking news, estão me dizendo que é notícia muito embora eu não goste muito desse tipo de manchete, viraliza isso, viraliza aquilo, sacou? sabe por que eu não gosto? porque muitas vezes esses títulos eles trazem consigo reportagens que fazem muito pouco além de mostrar existe um meme, existe um vídeo viral e aí eu acho muito pouco muito pouco, talvez seja essa a minha função hoje aqui, uma função pequena, uma função menor vamos apreciar o vídeo em questão porque me disseram que vale, cadê? a Giovana Fagundes ela é, para além de influencer, eu acho que comediante, ela tem um trabalho de palco muito forte e viraliza seguidamente com vídeos verticais, curtos, o trabalho em questão é esse mas peraí, antes de ir para a teta, me responde uma coisa, as vezes que você ficou doente, quem cuidou de você? foram homens ou foram mulheres? as vezes que você não estava emocionalmente bem, quem te ajudou? homens ou mulheres? quando você foi para o hospital, quem foi com você? homens ou mulheres? a resposta da maioria das pessoas em todas essas perguntas é mulheres postei um tweet esses dias falando daí a minoria vai brigar com ela porque acha que é a maioria tenho certeza mas para mim as respostas batem quase todas quando você passa por um perrengue emocional sabe por que as respostas batem quase todas, Giovana? quase me emocionei com as suas perguntas porque uma vez eu fui hospitalizado e eu não estava gostando de ser hospitalizado, por óbvio e aí a visita que eu recebi, pô, naquele momento foi da minha esposa, né? e ela trouxe a família inteira dela daí que eu me emocionei, entendeu? mas quem fez esse ato foi uma mulher, né? essa demonstração de afeto pô, chamei todo mundo aqui para te ver e tal foi uma mulher então você tem razão é que você percebe que nenhum homem aprendeu a dar suporte quem sobra para cuidar de você são sempre mulheres as mulheres são socialmente ensinadas a cuidar com a desculpa do instinto maternal uma vez eu tirei um pólipo do útero meu namorado da época prometeu cuidar de mim e eu tive que aguardar sozinha em casa por seis horas até o bonito aparecer quando eu fiquei internada no hospital com uma infecção no intestino o cara que se relacionava comigo na época demorou mais de três dias para me visitar e todas as pessoas que estiveram comigo no hospital foram mulheres o meu penúltimo relacionamento eu estava à beira de um burnout no auge do desgaste físico, psicológico e emocional do meu trabalho o meu único pedido foi que eu precisava de carinho e ele não conseguiu dar no meu último relacionamento quando ele estava doente eu passei numa farmácia comprei vários remédios passei num mercado comprei várias coisas fiz sopa fiz chá e cuidei de diversas formas de um cara que eu sei que se eu aparecesse doente ele talvez nem mandaria uma mensagem quando eu tive que reviver uma situação de assédio que eu passei no meu trabalho eu entrei numa crise de pânico e o meu namorado da época não só não conseguiu me dar suporte como me culpabilizou pelo que eu estava passando ai, Giovana, você está generalizando com base nas suas experiências frustradas com o além não, porque esse relato não é individual e esses números são estatísticos as mulheres são seis vezes mais abandonadas pelo parceiro quando estão doentes mulheres doentes têm uma taxa de separação de 20,8% vocês estão percebendo a linha de raciocínio que ela está traçando e o que ela está colocando em foco que inteligência desse roteiro primeiro é você quais são as suas situações era uma mulher ou era um homem cuidando? você, né? aí ela compartilha as experiências dela olha que da hora já fez um diálogo, né? primeiro me conta de você agora eu conto a minha experiência agora para além da sua experiência pessoal empírica e da minha experiência pessoal empírica vamos para a experiência social coletiva representada nesses dados pô, isso aqui vamos valorizar vamos valorizar o processo de produção do vídeo curto eu acho incrível, tá? acho incrível para além da para além da não estou discutindo a militância não me cabe me cabe ouvir e aprender e se achar que vou questionar porra, é de um lugar aí de humildade mesmo agora estou falando do conteúdo só do conteúdo eu entendo um pouquinho mais eu acho contra homens doentes que tem uma taxa de separação de 3% diagnosticadas com câncer 70% das pacientes tem que lidar com a rejeição dos seus parceiros não é só o abandono é a rejeição também e qualquer doença ou sinal de velhice que afete a aparência a estética vocês conheciam aquele dado? vocês conheciam esses dados? não, volta volta, volta vamos pegar esse segmento ela separou no roteiro dela então a gente vai assistir sabendo que ela separou em segmentos a experiência de quem assiste a experiência de quem apresenta a experiência social coletiva vamos ver os dados de novo? presta atenção nos números e o meu namorado da época não só não conseguiu me dar suporte como me culpabilizou pelo que eu tava passando ai, Giovana você tá generalizando com base nas suas experiências frustradas com o além não, porque esse relato não é individual e esses números são estatísticos as mulheres são 6 vezes mais abandonadas pelo parceiro quando estão doentes você sabia disso? eu não mulheres doentes tem uma taxa de separação de 20,8% contra homens doentes que tem uma taxa de separação de 3% pera se uma mulher brasileira tem uma doença séria dessas ela tem 20% de chance de ser abandonada pelo marido numa separação sem mais sem menos abrupta no meio da doença mas nem todo homem apenas um número alarmante é foda né a cultura não é sua amiga caralho ensinaram alguma coisa errada pra gente esse é o ponto sei lá diagnosticadas com câncer 70% das pacientes tem que lidar com a rejeição dos seus parceiros não é só o abandono é a rejeição também e qualquer doença ou sinal de velhice que afete a aparência a estética da mulher já é um motivo de rejeição ou abandono por parte dos homens é comum mulheres com câncer ficarem extremamente assustadas com a ideia de estarem carecas porque acreditam que vão ser largadas pelo marido outro dia eu vi um vídeo de uma mulher que o marido depois de um acidente ficou tetraplégico ele precisa de alguém pra absolutamente tudo e adivinha só a mulher dele tá lá dando comida limpando a bunda e botando ele na cama quantos homens você conhece que fazem ou fariam isso por uma mulher quase nenhum porque os homens não só não aprenderam a cuidar como eles subentendem sempre que eles são os que merecem cuidado é por isso que quando o homem tem uma gripezinha ele parece estar prestes a entrar em coma porque como diz o ditado quem tem quem chore a cada dia morre e aí eu vi nesse tweet vários homens falando coisas do tipo em várias situações eu simplesmente não sei o que fazer sim porque vocês não foram ensinados a cuidar em nenhum aspecto vocês não aprenderam nem a cuidar de vocês mesmos vocês não aprenderam a cuidar da própria saúde não sabem respeitar os limites do próprio corpo não aprenderam a chorar não tem nenhuma pô aí matou aí matou cara pô aí matou na argumentação porque ela mostrou que o mal da cultura é isso mesmo o mal da cultura fundamentalmente faz a gente ser bundão cuzão com mulher mas pra além disso prejudica a gente mesmo porque quando você não conhece o conceito de cuidado e de afeto está fudido vai te faltar um monte de coisa na vida você foi aleijado de um monte de coisa super importante entendeu então é isso cara eu acho que se a gente adotar uma postura uma postura assim muito belicosa diante da Giovana só porque ela está apontando os problemas sérios aí que nós podemos ter talvez a gente esteja desperdiçando uma chance de aprender alguma coisa não sei não sei ouve aí ouve aí isso não é só ruim para as mulheres é ruim para vocês homens também ai Giovana mas aí se ninguém me ensinou como é que eu faço te vira sabe como é que você pode fazer para aprender a cuidar esteja atento se coloque disponível olhe em volta e pense de maneira prática o que eu posso fazer para ajudar observe as mulheres observe como as mulheres se comportam quando alguém está doente quando uma pessoa precisa de um suporte emocional e os homens que nunca são cobrados de ter responsabilidade e de cuidar quando cuidam um pouquinho já são super valorizados ah isso aí é mesmo isso aí é mesmo Giovana pô não tem nem jeito vou te contar aqui no primeiro casamento meu que foi um fracasso em grande parte porque eu não tinha os conhecimentos que você está pregando ali como necessários eu pendurava uma calcinha no varal Giovana pô mas parecia que iam cair pétalas de flores sabe-se Deus de onde porque eu não imaginava meu pai não conta mas nem meu avô sei lá fazendo isso entendeu qualquer homem ao meu redor da geração eu não me imaginava eu não me imaginava eu falava porra eu sou muito moderno eu sou muito foda sacou quando porra é só o mínimo né cara mas é isso de novo a cultura não é sua amiga até na hora de dar um passinho adiante assim nas limitações que a cultura impõe a gente fica já se achando mesmo e é por isso que eu não posso ficar validando muito o que a Giovana tá dizendo porque aí eu começo eu a parecer ridículo daqui a pouco alguém vai achar que eu vou dar um curso de esquerdo macho quando esse curso é desnecessário basta assistir o vídeo da Giovana ah e ainda assim eu lacrei mesmo sem lacrar